Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucia Euda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é de corte e costura e será do Babydoll em cetim, que eu modelei no vídeo passado. Então, se você não viu o vídeo com a modelagem e quer também acompanhar esse passo a passo, terminando o vídeo aqui, procura no canal e acompanha que tem tudo certinho pra você. Lembrando também, pra você que quer comprar o molde dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora, tá querendo acompanhar o corte e a costura dessa peça? Vem comigo, vamos pro vídeo! E aqui, vamos ao corte dessa peça. Pra fazer esse Babydoll, eu vou usar aqui esse tecido, que ele é um cetim. E tem aqui alguns detalhes, ó, um cetim bem diferente, com bastante caimento. E esse é basicamente o tipo de tecido que a gente usa pra uma peça como essa. Eu tenho aqui um metro e dez, o meu molde aqui é compatível com o tamanho M. Eu já vou iniciar aqui, organizando o tecido, ó, essas partes aqui eu vou cortar no viés do tecido, ou seja, no tecido enviesado, como a gente chama. E o busto, eu vou cortar no sentido, no fio reto do tecido. Aqui eu já vou iniciar, pra cortar enviesado, eu vou iniciar dobrando o meu tecido um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Quando a gente vai cortar no fio reto do tecido, normalmente a gente dobra ele assim, né? Ourela com ourela. E espalha ele aqui na mesa e vai fazendo o corte. No caso do enviesado, é diferente. A gente vai dobrar aqui em formato de lenço, né? Eu chamo sempre formato de lenço, porque fica mais fácil de compreender. Eu vou pegar essa borda aqui da ourela e vou colocar aqui no sentido da largura. E ele vai ficar aqui um formatozinho de lenço. E assim a gente consegue fazer. Eu vou colocar aqui nessa borda alguns alfinetes pra segurar aqui certinho esse tecido na posição ideal pra costurar. Então, eu venho aqui, vou prendendo aqui com os alfinetes. Colocar aqui mais alguns. E aí ficou assim, ó. Esse é o que eu chamo aqui de formato de lenço. E aqui, na dobra, nós temos o viés do tecido. E é exatamente aqui que eu vou posicionar o centro frente do meu molde. Nesse caso aqui, eu vou iniciar com o molde da frente. Então, eu tô posicionando, ó. Perceba que aqui ele fica completamente no viés, né? É diferente do tecido no fio reto. E eu posiciono assim a frente do meu molde, o centro frente na dobra desse tecido. Prendi aqui com alguns pezinhos. E venho fazendo o corte. Se você preferir, você pode também usar os alfinetes. Aqui eu cortei em volta de todo o molde, porque ele já tem margem de costura. Vou continuar aqui, ó. Essa ponta que sobrou, né? Do formatozinho lá de lenço. Ela continua, o tecido continua aqui no viés, né? A parte aqui da dobra. Eu vou precisar dobrar aqui um pouquinho mais pra caber o molde das costas, ó. Se eu venho aqui com o molde das costas, falta um pedacinho lá em cima. Então, eu vou dobrar aqui, deixando um pouquinho mais largo. Mas, mantendo aqui o sentido de viés desse tecido. Vou posicionar o meu molde costa com o centro na dobra do tecido. E também venho fazendo aqui o corte rente com a borda do molde. Já cortei aqui a parte costa. Agora, eu vou para o busto. Vou tirar aqui as partes desse busto. E aqui eu vou tirar no sentido reto mesmo, do fio reto do tecido. Dobrei aqui, ó, o tecido. Perceba que aqui ele tá no sentido reto, não tá enviesado. E vou posicionar o molde aqui do busto. Posicionei aqui certinho. Venho fazendo o corte. Vou precisar cortar essa parte aqui do busto duas vezes, porque ele é forrado. Então, preciso cortar aqui duas vezes. Eu já tô finalizando aqui o corte da segunda parte do busto. Prontinho aqui, as duas partes que eu preciso. Vou cortar agora uma tirinha de viés pra fazer o acabamento das costas. Tô usando aqui o molde, o mesmo molde da alcinha. E tô posicionando aqui também no sentido do viés do tecido. Cortando aqui. Só cortando rente com a borda do moldezinho aqui, que já fica certinho. Finalizado aqui o corte, ó. Cortei o mesmo molde, eu cortei uma vez no viés e duas vezes no sentido reto do tecido. Que vai ser para as alças. As alcinhas eu não quero enviesada. Então, agora, vamos acompanhar a costura. Aqui pra costura, eu já passei ferro na partezinha do viés. Aqui, ó. Eu dobrei só uma bordinha. Dobrei um centímetro. E passei ferro, tá? Lá no molde, eu nem deixei, gente. A margem de costura pra costurar esse viés. Mas, como é uma quantidade muito pequenininha de margem de costura, não vai dar diferença, não. Eu vou iniciar aqui a costura fazendo as alças. Faço assim, ó. Como se fosse uma reata. Dobrando duas vezes para o centro. E dobrando novamente pra formar aqui as dobras da alcinha. E em seguida, eu venho costurando aqui em uma das bordas. Vou fazendo aqui o mesmo processo, ó. Dobrando aqui pro centro da tirinha. Tanto a borda de cima, quanto a de baixo. E venho passando a costura. Pra formar, assim, a alcinha aqui da peça. Finalizei aqui. Quer dizer, estou finalizando, né? Já chegando aqui no finalzinho. Ficou assim, ó. A alcinha. Como se fosse uma... Como a gente faz uma reatazinha, né? Só que com uma costura só. E eu já venho aqui para o busto. Pra partezinha aqui do busto. Eu vou colocar assim, direito com direito. E vou iniciar passando uma costura no decote. Aqui no decote, eu venho passando uma costura com a margem de um centímetro. Vou passando tudo aqui, alinhando os tecidos. Esses tecidos mais escorregadios. Se você for iniciante, eu aconselho que você prenda com alfinetes antes de costurar. Passei aqui a costura. Vou virar aqui o lado. E vou passar a costura de pés ponto rente. Que vai ficar do lado do forro. Então, aqui eu vou só abrindo, assim, ó. As duas partes. E pés pontando bem na bordinha. Finalizado. Esse pés ponto fica assim, ó. Ele vai pra parte interna. Depois da peça pronta. Já vou costurar aqui a alcinha. Encaixando certinho aqui nesse centímetro, né? Que eu deixei lá na modelagem. Justamente para o encaixe da alça. Eu passo primeiro uma costura aqui. Só pra fixar essa alça. Pra fixar ela aqui na posição certinha da costura. Fica assim. Agora, eu vou dobrar a parte do forro aqui por cima. Deixando bem rente aqui na borda do decote. E vou passar uma costura. Essa costura, ela vai pegar aqui na alça. E depois, eu desço aqui fechando a cava. Primeiro, costuro aqui na alcinha, ó. Paro com a agulha para dentro do tecido. E venho costurando aqui em direção à lateral. Ou seja, fechando essas cavas. Finalizei aqui. Vou fazer aqui alguns cortezinhos, alguns piques. Pra soltar esse tecido, né? Depois que eu desvirar a peça, não ficar prendendo. Então, eu faço aqui. Vou cortar também o excesso aqui na pontinha, ó. Com esse formatozinho de invê. Pra dar um melhor acabamento. Vou virar aqui a peça. E vou passar um pés ponto rente, ó. Da mesma forma e do mesmo lado que eu passei o pés ponto do forro. Vou passando aqui esse pés ponto. Vou subir aqui até o ponto que eu consegui. Porque não dá pra chegar lá na pontinha mesmo na alça. Mas eu geralmente costuro aqui uma boa parte até onde eu consigo. Já parei aqui no ponto que dava pra costurar. Vou desvirar aqui pra mostrar como ficou a alcinha, ó. Certinho aqui. E aqui a cava com o pés ponto rente. Próximo passo agora é passar aqui o franzido. Eu fiz duas marcações. Vou passar... Aqui foram oito e aqui doze. Vou passar uma costura aqui completa nessa parte toda. Porque fica mais prático pra quando for costurar na parte de baixo. Depois eu concentro aqui o franzido entre essa medida que eu fiz. Tô passando aqui a primeira costura bem na bordinha. Unindo aqui os dois tecidos. Já finalizando aqui essa primeira costura aqui no decote. Vou passar agora uma segunda, né? Pra franzido eu costumo passar sempre essas duas costuras. Porque o franzido fica mais bonito e também fica mais prático quando a gente vai puxar aqui as linhas. Passei as costuras. Tô separando aqui duas linhas pra ir puxando, ó. Seguro aqui nessas duas linhas e a outra parte eu vou puxando e vou formando esse franzido. Vou concentrar ele aqui nessas marcações que eu fiz. Pra ele ficar com a localização certinha aqui. Vou arrumando aqui, ó, dentro das duas marcações. Vou conferir pra ver se tá encaixando certinho com a parte de baixo. Conferindo aqui, tá tudo certo, ó. Encaixando aqui certinho. Agora, eu vou repetir esse mesmo processo aqui com o outro busto, do outro lado. Aqui eu já repeti a mesma coisa, montei aqui o busto certinho, ó. E agora, eu vou costurar aqui na parte de baixo. O primeiro eu inicio aqui, ó, do meio, do centro frente mesmo. Deixando só um centímetro pra margem de costura. Encaixo aqui certinho e venho costurando essas duas partes. Se você preferir, você pode colocar alguns alfinetes, posicionando e depois passar a costura. Já encaixo certinho aqui, ó, na lateral. E venho, é, continuo, né, passando a costura. Finalizei aqui na lateral, ficou assim a primeira parte. A segunda parte, eu já inicio aqui na lateral. Essa parte eu vou preferir colocar alfinete, porque no finalzinho, aqui no centro da frente, ela tem que ficar bem, bem posicionada, né? Bem certinha com a outra. Então, eu prefiro colocar, assim, alguns alfinetes que fica mais prático. Essa parte aqui, ó, do meio, elas tem que ficar aqui bem juntinhas, bem unidas aqui uma com a outra. Então, posiciono aqui certinho, coloco o alfinete também, que assim depois é só passar a costura. E agora que tá assim, ó, tudo posicionado com os alfinetes, eu venho passando a costura. Agora, iniciando na lateral e finalizando aqui no centro frente. Vou arrumando assim certinho e passando a costura. Já chegando aqui no meio frente, paro assim com a agulha para dentro do tecido. E vou girar aqui e costurar um pouquinho por cima da parte que eu já tinha costurado aqui. Vou tirar os alfinetes e já vou mostrar aqui como ficou essa parte aqui, ó, do bico, bem certinho. Esse biquinho que tem no centro. Agora, eu preciso passar overlock e aqui eu já passei essa costura lá no overlock, fazendo o acabamento. Vou continuar aqui com a parte costa. Aqui para as alças, eu vou colocar ajustadores, ó. Então, eu tenho aqui duas argolinhas. Eu cortei aqui do finalzinho da alça. Cortei aqui um pedacinho com oito centímetros, mais ou menos. E vou fazer a marcação aqui da parte costa. Vou fazer a marcação para posicionar as alças. Costumo fazer sempre assim, ó. Dobro ao meio, dobro aqui novamente e deixo uma distância aqui para a lateral de uns três centímetros. Venho aqui nessa segunda dobra que eu fiz e faço o pique de marcação. E assim eu tenho aqui a marcação das duas alcinhas. Mas isso aqui é muito a gosto, gente. Você pode marcar um pouquinho mais para o meio, um pouquinho mais para a lateral. Enfim, depende aí do gosto de cada um. Aqui eu passei a tirinha na argolinha e vou posicionar aqui na marcação e passar uma costurazinha para aprender essa alça. Posiciono aqui certinho e passo essa costura. É uma pequena costura só para fixar mesmo aqui na posição correta, na marcação que eu acabei de fazer. Passei aqui a costura. Vou mostrar aqui, ó, certinho. Vou fazer isso mesmo aqui para o outro lado, da mesma forma. E aqui, ó, já costurei a outra parte da alcinha também. Já vou vir aqui com o viés. O viés eu fiz assim, ó, como já mostrei lá no início, eu dobrei só um lado, um centímetro. E a outra parte que não tá dobrada é o que eu vou costurar aqui na peça. Fiz dessa forma, não fiz com duas dobras, não. Eu fiz dessa forma para ficar um pouquinho mais delicado o acabamento. Agora, eu vou costurando aqui essa outra bordinha que está sem a dobra. Vou só posicionando aqui em cima. Faço uma leve pressãozinha. Esticando um pouquinho, né? Porque a parte de baixo está enviesada. Então, eu vou só fazendo aqui esse movimento e passando a costura até finalizar aqui na lateral. E aí, ficou assim. Agora, eu vou passar o pés ponto rente, ó, virando aqui o viés pra lateral. E passando o pés ponto nessa bordinha que eu acabei de costurar. Esse pés ponto, ele é super importante aqui pro acabamento desse viés. Vou passando aqui, já finalizando na lateral. Vou cortar o excesso aqui, né? Essa sobra do viés, ficou assim, ó. E aqui, antes de virar pra fazer a segunda costura, eu já vou costurar aqui a lateral frente com a lateral costas. Porque depois eu consigo fazer um acabamento melhor aqui na parte do viés. Então, eu posiciono assim, ó, no finalzinho aqui do viés, encaixo a lateral da parte do busto e venho costurando. Vou costurando aqui certinho com a margem de um centímetro. Sempre alinhando aqui os dois tecidos. E lembrando sempre que é um tecido mais liso, né? Mais escorregadio. Então, pra quem é iniciante, eu recomendo que você coloque alfinetes, né? Ou mesmo faça essa peça inicialmente em um tecido, em algodão, né? Um tecido que seja mais fininho em algodão. Porque realmente o setinho, ele é um pouquinho mais trabalhoso pra gente costurar. Ou alinhando bem aqui e passando essa costura. Se você preferir, você pode colocar alfinetes aqui, que ajuda bastante. Então, já estou chegando aqui no finalzinho, na parte da barra. Costurei toda a lateral. E aí, ficou dessa forma, ó, certinho aqui. Eu vou repetir esse processo aqui para o outro lado. E aqui, eu já costurei também o outro lado. Agora, eu preciso passar essas partes aqui lá no acabamento de overlock. E já passei aqui todo o acabamento nas laterais. E agora, eu vou fazer aqui essa dobrinha na parte do viés. E passar uma pequena costura. Porque assim, desvirando aqui, ele vai estar com o acabamentozinho embutido, ó. Fica com esse acabamento aqui na lateral. Vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Repeti aqui o mesmo processo. Ficou certinho aqui também. Agora, eu venho passando uma segunda costura aqui na outra borda do viés. Dobrando aqui certinho, ó. Pra parte de baixo e passando a costura. Vou dobrando aqui e costurando dessa forma até chegar na outra lateral. Esse processo aqui também, você pode colocar alfinetes ou mesmo passar uma linhavo, né? Pra quem tem aí mais dificuldade. Você pode passar uma linhavo que também ajuda muito. Chegando aqui na lateral. Já vou mostrar aqui como ficou. Fica assim o acabamento. Agora, eu vou aqui pra parte da alça. Pra segunda parte dessa alça. Que vai ser colocar os ajustadores. Pra colocar aqui, ó, o ajustador. Eu tenho essa pecinha, né? Esse retângulo. Vou passar aqui a alcinha. Como se fosse uma fivela de cinto. Passo aqui nas duas partes, ó. Ele fica assim. E agora, essa ponta, ela tem que passar aqui na argolinha. E eu passo assim, ó. De dentro, de fora para dentro. Então, passou aqui. Ela vai voltar novamente para o retângulo aqui. Que serve de ajustador. Só que ela vai entrar aqui, ó. Do avesso. A gente faz aqui uma dobrinha. Vou pegar aqui a ajudazinha de um alfinete. Pra afastar um pouquinho essa tira. E agora sim, ó. Vou encaixar ela aqui. Encaixar novamente aqui de um lado. E passar do outro. Parece complicado, mas não é não, gente. Qualquer dúvida, você pode também dar uma conferidazinha na alça de algum sutiã. Passei aqui, ó. Você precisa conferir pra ver se ele tá realmente aqui ajustando assim, ó. Passando, né? Correndo aqui certinho. Então, vamos recapitular. Passou aqui, foi pela argolinha, voltou. Dei uma voltinha por dentro. Agora, essa pontinha, a gente precisa costurar aqui, ó. Na parte interna e não na parte de fora. Se você costurar na parte de fora, ele não fica ajustando. Passo aqui algumas costurazinhas com retrocesso. E pro acabamento, eu gosto de cortar aqui bem rente, essa sobrinha, bem rente com a costura pra não ficar desfiando. E assim, tá pronta aqui a nossa alcinha com ajustador, que aí você pode deixar, né? Pode regular o tamanho dessa alça. Ficou assim, ó. Certinho aqui. E aí, ajustando tudo certinho. Vou repetir isso mesmo para a outra alça. E aqui, eu já repeti o mesmo processo. As duas alças agora estão certinhas aqui com os ajustadores. Agora, pra finalizar, eu vou vir aqui para a barra. A barra eu vou fazer em formato de barra lenço. Porque pra essas peças que a gente corta enviesado, a barra lenço é uma ótima opção. Faço uma dobrinha aqui de meio centímetro e vou costurando bem na bordinha, o máximo que eu conseguir. Vou dobrando esse meio centímetro e passando essa costura em volta de toda essa barra. Já passando aqui, ó, finalizando essa primeira voltinha. Ficou assim, ó, bem fininha. Agora, eu preciso cortar essa sobrinha aqui, esse excesso. Vou cortando assim com a pontinha da tesoura e com cuidado pra não cortar a linha. Vou fazer isso aqui em volta de toda a barra. E aqui eu já tirei, ó, todos os excessos certinho e venho aqui pra passar uma segunda costura, dobrando novamente e costurando. A barra lenço é simplesmente isso, né? Você tem só o trabalho de dobrar uma vez e de aparar também aqui as bordinhas. E essa segunda costura aqui é bem tranquila pra fazer. Então, eu vou continuar aqui até formar uma voltinha completa na barra. Finalizando aqui. Ficou dessa forma, ó. Parte de costura aqui tá tudo pronto. Eu vou só passar ferro aqui pros acabamentos finais e volto pra mostrar essa peça pronta pra vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Vou virar aqui a parte costura pra mostrar. Ficou bem folgadinha, bem soltinha no corpo, né? Até porque é uma peça que precisa de uma certa folguinha pra ficar confortável. E quem preferir mais ajustadinho, é só você diminuir um pouquinho aqui nas laterais. No meu caso, eu prefiro assim mesmo, mais soltinha e mais confortável. Lembrando que pra você que quer comprar o molde dessa peça, o link de compra, fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. E lembrando também, se você gostar, não esquece de curtir e compartilhar com mais pessoas e deixar um comentário aqui abaixo. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.